Agora vamos dirigir a todas as mães com muito carinho e apreço a mim que estão presente hoje. Aí você virou mãe. Você tinha um milhão de planos para a tua vida. Você sonhava um milhão de sonhos. Só que aí você virou mãe. Aleluia! Você tinha um monte de amigas que te ligavam, te chamavam para sair sempre. Mas você, simplesmente, você virou mãe. Aleluia! Você leu um livro por semana e colocava uma série de um mês e um dia. E aí você virou mãe. Você costumava fazer as unhas e hidratar os cabelos todos os fins de semana. E aí você se tornou mãe. Mas quando você se tornou mãe, você percebeu que seus sonhos e planos não chegam nem perto da felicidade que seus filhos e filhos. E o sorriso deles é mais transformador que qualquer viagem. Que a conquista deles te proporciona mais satisfação do que qualquer conquista sua. E aí você virou mãe. Eles também são bastante interessantes. E aí você virou mãe. E os seus parceiros passaram. E os seus parceiros passaram a ser nas pracinhas e parquinhas. Mesmo assim, você virou mãe. E descobriu o valor de uma mãe. E viu quanto maravilhosa é a vida. Que só passou a ser vida quando ela está devolvida na vida de outra vida. Ou seja, na sua vida. Como é bom ser mãe. Feliz dia das mães. Amém? Amém.